O empresário taiwense Márcio Bertoli, em intercâmbio de estudos com alunos da Interup, em Londres, acompanha de perto o velório da Rainha Elizabeth II. A monarca morreu na última quinta-feira, aos 96 anos, após 70 anos no trono, no reinado mais longevo da história do Reino Unido. Hoje nós estamos aqui em Londres. Eu e mais alguns alunos viemos para cá para fazer um intercâmbio de estudos aqui. E, infelizmente, aconteceu o falecimento da rainha. E nós vamos acompanhar o corpo dela saindo do Palácio de Bunkerham até Westminster. Qual vai ser esse trajeto? É um trajeto de 15 minutinhos. Como vocês podem ver, ela vai ser velada aqui, junto com o Big Ben, que é o parlamento, que é tudo interligado, o parlamento com o Big Ben e essa Westminster Hall. E, após disso, o funeral dela vai acontecer aqui na Abadia do Westminster, onde as pessoas mais importantes do Reino Unido foram realizando o funeral aqui. Após disso, ela vai para um palácio, onde tem todo um simbolismo histórico, onde ela será enterrada. God save the King! God save the King! God save the King! Hooray! 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 Boa! Eu vou me... BABú